Oi pessoal, eu estou aqui hoje para mostrar o meu processo de fazer compras semanalmente. Eu comecei a seguir isso faz alguns meses e está resultando em economia, em menos desperdício e também facilita o meu estado mental, porque eu não tenho que ficar desesperada e pensar todo santo dia o que é que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Olha, aqui está a partir do maio, eu não faço bem certinho, eu comecei no dia 10 e vai até o fim do último quadradinho. Basicamente, eu tenho 7 dias mais ou menos para minha compra. Eu normalmente faço as compras na sexta ou no sábado, porque aqui no Reino Unido é muito comum a gente fazer compras semanalmente. E eu acho que você tem mais produtos frescos e também é mais fácil para poder planejar. O que eu faço, eu primeiro, não faço essa parte. Essa é a última parte que eu vou fazer. Normalmente a gente começa a pensar no que a gente vai comer na hora que está no mercado. Aí você compra aquele monte de coisa, sem planejamento nenhum, você enche o carrinho, deu aquela fortuna e não dá. Você chega em casa e não tem. Ah, eu quero fazer bolonhesa. Ah, tenho a carne moída, mas não tenho todo o resto. Não tenho molho de tomate. Ah, eu vou fazer um risoto. Não tenho parmesão. Então, você tem tanta coisa, mas ao mesmo tempo não tem. Esse método elimina essa preocupação de não ter os ingredientes que você necessita para fazer aquela quantidade de comidas naquela semana. O que eu faço, eu vou mostrar para vocês um clipe rapidinho de eu fazendo o inventário. Meu primeiro ponto, o ponto de partida é fazer o inventário. O que você tem na sua cozinha. Faz uma lista. Eu faço no celular. Normalmente eu não faço aqui. Não faço no papel. Só fiz mesmo por causa do vídeo. E eu coloco aqui. Coloco geladeira, freezer, armário 1, armário 2, armário 3. E vou colocando por armários. Vejo o que normalmente eu tenho naquele armário. E escrevo na minha listinha no celular. Quem quiser fazer papel, faz em papel também, gente. Não tem problema nenhum. Eu normalmente tiro essa oportunidade para retirar da geladeira ou do armário qualquer coisa que esteja vencida. Normalmente não temos muita coisa vencida, mas às vezes acontece de um danone ou alguma coisinha estragar. Ou algum legume. Eu vou passando através de tudo que eu preciso anotar. Eu já aproveito e limpo também. Nesse caso, para o vídeo eu já tinha limpado. Depois da geladeira eu vou para o freezer. E então eu vou para os armários e faço o mesmo processo. Limpo o que tem que limpar. E vejo se tem alguma coisa vencida. E anoto tudo o que tem. E coloco na listinha de compra. Mas pode ser que eu tenha que comprar somente na semana seguinte. Dependendo do que vai estar no cardápio das receitas da semana. E agora a gente vai para o segundo passo. Depois disso, eu vi quanto que eu tenho. Eu tenho tantos iogurtes, eu tenho tantas cenouras, eu tenho tantas linguiças. Eu tenho que usar a cenoura até quarta-feira, senão ela perde. Ela vai para o lixo. Não quero que ela vá para o lixo. Então eu vou colocar um bolo de cenoura aqui na minha lista. Então, ok. Eu sei o que eu tenho aqui. Eu quero, eu tenho uma listinha também das coisas que a minha família mais gosta de comer. Exemplo, almôndega de frango, risoto de aspargos, bacalhau a natas, arroz, bife e feijão, macarrão com bolonhesa, churrasco. O churrasco está aqui em duas vezes, eu não estou brincando, não percebi isso. Foi sem querer. E tem escabeche, tem escondidinho de carne moída. Essa lista é pequena. Não é tudo que a gente come, porque eu comecei a fazer isso faz pouco tempo. Então, eu coloco no celular, normalmente eu olho essa lista, eu coloco lasanha, sim. Omeletão, sim. Moqueca de peixe, sim. Mas, primeiro, eu vou de acordo com o que eu tenho na minha cozinha. Se eu tenho um peixe, tem um peixe ali, eu quero fazer o peixe? Então, vamos ver quais as receitas que eu tenho aqui, que minha família gosta, que vai peixe. O que que falta pra essa receita? Se eu for fazer moqueca, a gente adora moqueca. Se a gente for fazer moqueca, o que que falta? Eu tenho tomate o suficiente? Eu tenho coentro o suficiente? Eu tenho salsinha o suficiente? Não, eu não tenho. Então, ok. Eu sei que eu vou fazer moqueca. Eu não tenho a moqueca na minha lista. Eu sei os ingredientes que vão de cabeça. Então, eu vou pegar os ingredientes que faltam e vou clicar na minha listinha de supermercado. Então, eu tenho três papéis. Eu tenho o inventário. Eu tenho o planejamento, quais são os cardápios. E eu tenho a lista de compra. A lista de compra é a última coisa que você vai pegar. Porque se você for primeiramente aqui, você vai desperdiçar tudo que está na sua cozinha. Ou, não tudo, mas uma boa parte do que está na sua cozinha vai ser desperdiçado. Então, vamos lá. Nessa semana eu vou fazer a bolognesa, que em casa é sempre. Eu já tenho o molho pronto. Eu costumo fazer o molho bolognesa e deixar pronto em pacotinhos ou então em tupperware. Eu deixo no freezer, congelado, e só utilizo de acordo com o que eu vou precisando. Serve muito bem para aqueles dias que você está com pressa ou aqueles dias que você não quer fazer nada. Você tira a bolognesa, faz o macarrão rapidinho, pronto. As crianças aqui em casa são apaixonadas por macarrão. São bem italianinhos. Então, aqui em casa funciona super bem. Acha aquela comida que para você é prática, que para você é um... Você sabe que a sua família ama. Faz, faz a mais. Não faz a mais só para congelar. Mas o dia que eu estiver fazendo, coloca no papel para poder comprar quantidade maior e faz bastante. E congela. Mas separado. Não tudo, porque senão você tem que descongelar tudo e acaba não reutilizando tudo. Mais uma dica. Eu amo a organização do meu armário. Assim que você abre, você consegue ver exatamente o que está faltando. No caso, a hora que eu abri, deu para ver que o potinho que está escrito Ops, que significa aveia, está vazio. Eu tenho que comprar aquilo essa semana. O pacote de arroz, o potinho de arroz também está vazio. Eu preciso comprar essa semana. Se você viu eu tirando o macarrão, atrás está o arbóreo, que é o arroz para risoto. Também está faltando. Então, eu também tenho que comprar. Já macarrão, assim que você abre o armário, você vê um monte de macarrão. Eu não preciso comprar o macarrão. Então, assim que eu abro o armário, eu consigo visualizar o que eu preciso comprar ou não. Tem outro armário também que eu não mostrei no vídeo, mas que é de pão e cereais. E não precisei mostrar, porque tanto era só para um exemplo mesmo. E facilita a minha vida. Depois que eu organizei dessa forma, não tem desperdício em casa. Essa forma de fazer o inventário, ver o que eu tenho em casa, Então, decidir as receitas que eu vou fazer naquela semana, me facilitam. Na hora que eu vou no mercado, eu vou com uma lista. Eu não compro o que está na minha frente. Eu não gasto demasiadamente. E também facilita no dia a dia. Porque assim, eu fiz cinco ou seis ou sete refeições que eu vou fazer na semana. Depende da família. Às vezes vocês querem repetir, deixar para sobrar para amanhã. Então, você dobra a receita para fazer no dia. Ou seja, eu não gosto muito de fazer isso. E como eu não estou trabalhando por causa da quarentena, Para mim é fácil ficar em casa e fazer. Mas normalmente eu faço uma receita para dar a janta e o almoço. Então, no dia seguinte é sempre a janta do dia anterior. Só então, depois que eu decidi aqui, eu venho aqui e coloco moqueca, Coloco churrasco ou quem seja. Para mim, é fácil visualizar dessa forma. Tem pessoas que não gostam de estar restritas. Ah, eu tenho que fazer isso tal dia. Não, eu também não sou restrita dessa forma. Eu não fiz almôndegas nesse dia. Eu não fiz o fish pack desse dia. Tanto que vai ser a moqueca dessa semana que vem. E esse aqui eu fiz. Esse aqui eu fiz na segunda-feira. Então, tem uma troca aqui. Não é necessariamente uma coisa que você tem que seguir a risca do lápis. Eu não sigo assim. Não sou tão restrita dessa forma. Não me faria bem. Mas é bom eu saber que para todas essas refeições, Eu tenho tudo o que está aqui. Eu tenho todos os ingredientes para essa receita. Eu tenho todos os ingredientes para essa receita. E assim vai. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostaram, se tem mais alguma sugestão. O que vocês fazem que funciona. Alguma dica. Eu estou super interessada a aprender. Isso é uma jornada. A gente está aprendendo, né? Essa forma tem funcionado para a nossa família. E semanalmente. Tem gente que consegue fazer quinzenalmente. Ou mensalmente. Eu não consigo pensar tão à frente assim. Eu acho que eu não funcionaria dessa forma. Eu prefiro semanalmente. No máximo 10 dias. É o que eu dou conta. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau.